Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar Eu vou socar nessa Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar Ao vivo, ao vivo eu tô sentando no pau, tava a porra da chora Quim com a caixota, quim com a caixota Por cima da piroca, tu quer que eu soco na tcheca Tu quer que eu soco na tcheca Tô abespera, tô abespera Eu te taco, piroca, eu abespera Ela viu a minha tropa, já vem dando condição Com o táxi, tudo no chão Faz um xerox da bunda, cima da caixa de som Faz um xerox da bunda, cima da caixa de som Oi, me responde, me responde Quando tu vai aparecer, pra quê? Oi, pra fuder Oi, pra fuder Pra quê? Oi, pra fuder Pra fuder Pra fuder até amanhecer E aí, DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou socar nessa... Então vem fuder Bem gostosinho Bem gostosinho Bem gostosinho Primeiro eu te bato Depois eu faço, cara, hein Primeiro eu te bato Tu quer que eu soco na tcheca Tu quer que eu soco na tcheca Tô abespera Tô abespera Faz um xerox da bunda, cima da caixa de som Faz um xerox da bunda, cima da caixa de som Oi, me responde, me responde Quando tu vai aparecer, pra quê? Oi, pra fuder Oi, pra fuder Pra quê? Oi, pra fuder Pra fuder Pra fuder até amanhecer E aí, DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado